E seguindo os trabalhos aqui na 11ª edição da FENALT, nós estamos aqui no estande de um parceiro nosso, parceiro aí da TV do Carro, que é a Revenda Mais. É uma empresa que faz a gestão aí de lojas, vendedores de vídeos novos e semi-novos. E eu queria ouvir aqui do CEO do Robson as novidades que você tem pra feira e fala um pouquinho também da Revenda Mais. Legal. Um evento sensacional, né? A nossa segunda participação aqui, a gente participou em 2019. O evento está bem maior, sensacional, lindos estandes, repercutindo bastante. E pra feira a gente trouxe duas novidades muito pedidas pelas lojas, que são novidades que solucionam dores que as lojas têm. Então a primeira novidade é a integração do nosso CRM, o nosso gestor de leads com a API oficial do WhatsApp. Então toda a conversa que acontece entre a loja e os clientes, os prospects, acontece dentro da nossa plataforma e fica tudo registrado. Tudo através do WhatsApp, mas dentro da plataforma, que é uma demanda que as lojas, os lojistas, os donos das lojas, sempre pediram pra gente. A formalização de todas essas conversas. E a segunda novidade que a gente trouxe, também é uma dor que as lojas têm, que é digitalizar a vistoria dos veículos. O que é essa digitalização? Quando um carro entra na loja, um carro consignado, por exemplo, ou quando o cliente do carro consignado leva o carro da loja, a loja precisa fazer um checklist, uma vistoria. Então a gente transformou esse checklist manual num checklist, numa vistoria digital, onde é feito de forma super rápida, através de fotos e finaliza, gera um documento. E esse documento acaba gerando uma segurança pra loja e pra pessoa que tá deixando o carro na loja também. Essa vistoria também vai ser usada na entrega do veículo. Acontece muito problema com as lojas, que após vender o carro, entregam o veículo pro cliente, tudo funcionando. E de repente o cliente volta. Olha, isso aqui não tá funcionando, não tava funcionando, mas tava funcionando na entrega do carro. Então aconteceu alguma coisa depois. Essa formalização agora é através dessa vistoria. Fotos do carro, foto do velocímetro, tudo funcionando, gera um documento e daí gera segurança pra loja e pro consumidor. Então, a gente vê que a Revenda Mais, ela tá aí um passo à frente, né? Você tá sempre pensando soluções inovadoras para os clientes e recentemente agora a gente viu que vai acontecer uma grande transformação no WhatsApp, né? Que vão aumentar grupos, vão fazer diversas coisas e vocês já estão entrando nessa nova fase aí. Exatamente. A gente tá sempre antenado, buscando novidades tecnológicas, né? Coisas que possam ajudar o nosso lojista. Mas a gente também tem que agradecer muito a nossa carteira de clientes, porque os nossos clientes, eles acabam pedindo muitas coisas que são dores que eles têm no dia a dia. E essas dores, cabe a gente unir, entender a dor dele e trazer a tecnologia pra resolver essa dor. Então, a gente agradece os clientes pelo feedback que eles dão, pra que a gente possa estar sempre evoluindo a ferramenta que esse é o nosso objetivo, né? É trazer soluções que ajudem o nosso cliente, o lojista de carro, no dia a dia. Ô, Robson, aproveita aqui a audiência aqui da TV do carro e manda um recado aí pros mineiros, pros lojistas que ainda não conhecem a sua ferramenta, né? Que eu acho que é uma ferramenta incrível, eu acho que agrega muito. Aliás, a gente tem feedbacks das lojas que a gente tem gravado, do pessoal falando, né? Que a sua ferramenta realmente, ela faz muito sentido e faz a diferença na gestão dos negócios. Manda um recado aí pro pessoal. Então, pessoal aí de BH, Minas, que assiste a TV do carro, né? Se vocês não conhecem o Revena Mais, agende uma demonstração com o nosso time. A gente é uma empresa que tem quase 20 anos de mercado. Estamos atendendo aí quase, passando de 4 mil lojas. Então, a gente é referência nesse segmento e sempre trabalhando em parceria com os nossos clientes. Coletando feedbacks, trazendo soluções e trazendo uma ferramenta de qualidade e principalmente de segurança pra loja de vocês. Então, vocês que não conhecem, agenda com a nossa equipe lá, sigam a gente lá no Instagram, acessem o nosso site www.revendamais.com.br que eu tenho certeza que vocês vão gostar da solução que a gente tem pra vocês. É isso aí, pessoal. Foi dado o recado. Robson, muito obrigado. Obrigado a você. Tamo junto aí. Valeu. Valeu. Obrigado.